Alexandre Borges, a decisão da ministra é remédio ou é veneno? Olha, é muito complicado porque, vamos olhar um histórico recente, ano de 2010, foi o ano da eleição, a primeira eleição de Dilma Rousseff, quando terminava o mandato de Lula e ele estava lutando para eleger a sucessora, estreou no Brasil um filme chamado Lula, o filho do Brasil. Uma superprodução, onde você tinha, estava lembrando aqui, a mãe do Lula era, se não me engano, a Glória Pires. Esse é um super de um filme, o PT distribuiu o ingresso para todo mundo, para ver. Então, assim, como é que isso seria tratado hoje? Nós não estamos falando de um filme de uma produtora lá de Porto Alegre, enfim, que tem público, mas é diferente de uma produção do tamanho que foi essa do Lula, do filho do Brasil, lá em 2010, tentando fazer o que chama de agiografia, quer dizer, uma biografia laudatória, elogiosa, num ano de eleição em 2010. Então, essas coisas acontecem, como é que você controla isso? Naquele momento que eu me lembro não teve controle algum, pelo contrário, passou em televisão em horário nobre, você teve caravanas pelo Brasil, daqueles cinemas que tem aquele caminhão com uma tela que ia passando. Eu sei porque eu me lembro que na época eu ainda trabalhava na publicidade e foi oferecido para a agência que eu trabalhava uma cota de patrocínio para esses caminhões. Chamava cinema na rua, cinema em casa, alguma coisa assim que a empresa podia patrocinar. E por várias cidades do interior do Brasil, esse filme seria exibido nas praças como foi. Então, enfim, essas coisas, essa fronteira entre a produção cultural, os documentários, você teve o Democracia em Vertigem, lá da Petra Costa, que também não tem muito tempo, que era claramente uma peça muito simpática, a versão petista de que Dilma foi derrubada por um golpe. Então, assim, é difícil você coibir um negócio desse. É claro que o lançamento, dias antes do segundo turno, de uma peça com esse conteúdo, gera algum tipo de perturbação na disputa política? gera, provavelmente para os convertidos, provavelmente quem vai numa estreia dessa é quem já tem 22 tatuado no braço. Então, talvez até tenha uma influência menor do que se imagina em relação ao resultado final. Mas que há uma influência da cultura pop e do cinema e da música nas eleições, é claro que tem. Precisamos ficar de olho como sociedade para que as pessoas saibam separar a ficção da realidade, sim. Mas isso se resolve com educação.